Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de gráfico de participação. Isso mesmo, esse foi um dos gráficos que nós fizemos na live de quinta-feira no dia 26. E hoje a gente vai estar aqui dando uma dica, uma pincelada sobre esse assunto. Então vamos entender isso na prática? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu estou com a planilha pessoal da live que aconteceu na quinta-feira. Para quem não sabe, toda quinta-feira agora a gente está trazendo as lives de volta com vocês aí. Provavelmente até o final do ano a gente vai estar aí toda quinta-feira às 7 horas com a live para vocês. Sobre algum assunto, alguma dica que vai ser de grande valia para te ajudar. Tá bom? Mas olha só, esse daqui foi um assunto, surgiram algumas dúvidas de como fazer um gráfico de participação. E a gente vai ensinar você a fazer esse gráfico aí caso você tenha perdido a live. Só que a gente vai pegar outros dados e a gente vai trazer uma outra abordagem sobre o assunto. Tá bom? Então vamos pegar aqui a planilha 4, que eu já estou com a tabela aqui, onde nós temos as unidades. E nós temos aqui a produção. E eu preciso saber a porcentagem de participação. Quando a gente quer calcular essa porcentagem de participação, pessoal, tem duas formas de se fazer. Tá? Essa primeira forma seria você fazendo o cálculo, né? Pegar esse valor, divide, né? Pela soma desse intervalo, você trava ele, ó. Aí eu clico aqui, ó, duas vezes. Passa, né, ó, para a porcentagem e fez. Tudo bem? Vamos pegar aqui e deletar. Uma outra forma de você fazer, pessoal, é utilizando o recurso de análise rápida. Análise rápida, ele tem aqui, ó, gráficos, totais. No totais aqui, ó, tem a porcentagem de total. Só que eu quero a coluna, tá vendo? Esse amarelinho aqui, ó, é uma coluna da porcentagem de total. Aí você vai falar, caramba, professor, ele calculou, ele fez isso daí, ele acabou de fazer, ó. Tá? Ele que colocou a fórmula, tá, pessoal? Isso é importante de dizer. Tá? Então, você tá vendo soma, né, ó? Isso foi do Excel. Pode ser que o teu Excel tenha colocado no modo certinho. Mas o que ele fez? Ele fez uma coluna de participação. É mole? E você tem que fazer fórmula? Não. Só o Excel fez para você ali. Muito rápido, né? Então, isso aqui é uma sacada, a primeira sacada que a gente tá trazendo para você aí, tá? Esses valores, tá, pessoal? Se você passar aqui, ó, reduzir, ó, a casa decimal, tal, fica também, ó, até o critério que você achar mais interessante. Se quiser exibir uma casa decimal, também fique à vontade, tá? Para fazer um gráfico de participação dinâmico, a gente vai utilizar alguns recursos do Excel. A primeira parte a gente já fez. Quero saber o quê? Como que eu faria o cálculo da porcentagem de participação. Dos dois modos. Ou você faz uma fórmula, ou você usa a análise rápida que já faz para você. Tudo bem? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Que tal você aprender mais sobre Excel? Se tornar um verdadeiro expert? Quer conhecer o curso? É simples, link fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo, www.cursodexonline.com Se estiver visitando o site agora, converse com a equipe no atendimento, faz aquela perguntinha. Tem cupom hoje? Isso mesmo, que se é que tem um cupom, algo lá para você, especialmente para você? Olha, eu acho que tem. Conversa com eles lá, que eles vão te dar todo o apoio para você vir fazer a formação conosco. Tudo bem? É a primeira vez que você tem um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a unidade. Aqui a gente vai ter o percentual dela. De participação. E aqui o quanto que falta do total. Eu vou chamar de aus. Tá bom? Que basicamente seria 100% menos o valor que ele vai trazer aqui. Tá bom? Então, por enquanto, é 100%. Mas qual que é a unidade? Eu vou lá na guia desenvolvedor, inserir, e eu vou utilizar esse daqui, caixa de combinação. Tá bom? E eu vou desenhar uma caixinha de combinação aqui. Essa caixinha a gente vai fazer a configuração. Eu vou lá em propriedades. Intervalo de entrada, eu vou clicar em São Paulo e puxar até o Paraná. E vou vincular uma célula. Vou vincular uma célula aqui, ó. Qualquer. Quando eu venho agora aqui e clico, ó. Um. O que é que é um? É São Paulo. Como que eu vou trazer o um aqui, ó? Igual. Uso a função índice. Essa é a nossa matriz, ponto e vírgula. Clico na célula que contém o um. Desse modo, ele já trouxe, ó. São Paulo. Se eu clicasse e arrastasse para o lado, tá? Ele vai fazer um despejo. Então, eu vou arrumar. Tá bom? Onde é o H7? Na verdade, é G7. Ok, ó. Prontinho. G7 não. No caso, é D. D, coluna. É. Vamos mudar a coluna aqui, que é a coluna que mudou. Tá errada. Que é a participação. Pronto. Agora, a gente passa aqui para percentual. Aumenta aqui uma casa decimal, duas casas decimal, ponto. Nós temos agora. Se eu escolher aqui, ó. Minas Gerais, ó. Trouxe o valor de Minas. O valor de Ceará. Você vai perguntar, mas professor, por que que eu preciso desse outro valor? Esse valor auxiliar. Pra você conseguir fazer um gráfico de rosca. O gráfico de rosca precisa de duas medidas. Não adianta ter um único valor. Ok? Então, ó lá. Vou lá inserir. E vou fazer o gráfico. Ó que bacana. Agora, esse gráfico, ó. Vou clicar aqui, ó. Vou tirar a informação. Vou ajustar ele, ó. Melhor na tela. Tá, ó. Pra ficar aqui, ó. Nesse espaço. Tirar um pouquinho do zoom. Olha só. Título do gráfico, colocar aqui, ó. Faturamento. Vou trazer pra cá. Essa caixinha, ó. Tá vendo que ela tá por baixo? O que que eu vou fazer agora? Vou lá em forma de formato. Eu vou trazer para frente, ó. Aí vou posicionar aqui. Olha lá. E aí, depois, conforme a gente escolhe, automaticamente, ó. Tem um dinamismo ocorrendo no gráfico. Tá? Vamos clicar no fundo do gráfico, ó. Vamos trabalhar com cor. Vamos colocar uma cor aqui, ó. Vou colocar, ó. Um roxão. Vamos colocar um roxão bem diferente. Vamos fazer aqui também um gradiente pra ele. Apesar que o gradiente dele tá no claro. Não tem problema. A gente vai fazer um gradiente... Diferente. Ó. Vou clicar aqui na ampulheta. Vou utilizar, ó. Esse roxão. Aí, depois, vou utilizar um outro roxo, ó. E aí, depois, o último... Um terceiro aqui, ó. Olha lá como ficou. Tá, ó. Posso aumentar, ó. O efeito. Vamos clicar agora no gráfico. Design, não. Vamos formatar. Tirar o contorno. Dar uma outra clicadinha nessa fatia. Colocar no amarelo. E a outra... Deixa eu colocar uma corzinha mais clara. Esse faturamento também, ó. Eu vou mudar a corzinha, ó. Conforme a gente escolhe... Automaticamente, ele vai fazer agora, ó. Esse preenchimento, né, ó. Progressivo no gráfico. Bacana, né? Vamos pegar aqui o gráfico também, ó. Dá um CTRL 1. Ele tem aqui o recurso de borda, ó. Eu vou habilitar, ó. Linha sólida. E lá no final, eu vou colocar canto arredondado. E aí, depois, eu tiro, ó. Sem linha. Vamos no formatar. Efeito. Vamos colocar um gradiente aí, ó. Um gradiente não, perdão. Um efeito de sombra. Ó que bacana. Aumentar um pouquinho mais, ó. Aí, conforme a gente escolhe, automaticamente, ele tem aqui a reprodução. Entretanto, como que eu coloco o valor aqui dentro, ó? Inserir. Ilustração. Formas. Fazer uma caixa de texto, ó. Vou lá no FX. Vou dar igual. E vou, ó. Na célula que contém. Se eu não me engano, é essa daqui. Isso mesmo. Você clica na célula que vai conter o valor, tá? E aí, eu vou colocar ela agora aqui, ó. Ajustá-la. Centralizar e alinhar o meio. Aumenta um pouquinho mais. Opa. E aí, eu poderia, então, inserir, ilustração, formas. Escrever participação. Aí, conforme a gente escolhe, ó. Automaticamente, a gente tem, ó. O gráfico funcionando de modo dinâmico. Vou pegar o exibir, mostrar, vou ocultar, ó. Linha de grade. Prontinho. Olha o nosso gráfico de participação de modo dinâmico agora. Bem simples, né? Bem fácil, bem tranquilo. Esse foi um dos assuntos que nós trouxemos na live, tá, pessoal? De quinta-feira aí, que aconteceu. Pra você querer aprender mais sobre isso, eu convido a conhecer a formação do curso de Excel Online. Porque dentro do curso, você vai aprender isso num módulo exclusivo de gráficos profissionais que a gente tem à disposição dos nossos alunos no aprendizado deles. Então, você pode fazer o seguinte. Vai lá. Clica no link que tá fixado no primeiro comentário. Converse com a nossa equipe no atendimento. E quem sabe você tem a chance agora de aprender Excel para ontem. a criar gráficos como este, de modo dinâmico, profissional, aprender melhor a questão de um design, aplicar recursos que você não está habituado, onde agora você vai conseguir melhorar o teu nível de Excel de um modo cada vez mais profissional. Bom, pessoal, essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado. Quer aprender mais sobre Excel? Você já sabe. Clica no link que está fixado no primeiro comentário e conversa com a nossa equipe no atendimento. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, profissão Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.